Vento de mar Vento de maio desmaia em esperanças para te ver Vem arrastando promessas tão belas pra te sonhar Vem balançando palmeiras e estrelas do meu viver Vento de maio suspira em coros pra te cantar E vem gritando teu nome E vem gritando teu nome Vento vadio viaja veloz para te amar Vem assanhando o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o tempo trazendo a delícia De conduzir o caminho de vago e de iglesia E vem gritando teu nome 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 Vem assanhando o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o tempo trazendo a delícia O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar O vento faz par com o cabelo e na sanha de te encontrar Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome